Olá pessoal, como estão as coisas por aí? Hoje é dia do terceiro episódio da série Álvaro Dias, trajetória de competência e seriedade. E neste podcast o assunto é a respeito de sonhos. Isso mesmo, o senador Álvaro Dias vai nos contar qual o maior sonho que ele deseja haver realizado em nosso país. Vamos ouvir? É ver o Brasil com uma população exercitando a democracia na sua plenitude. Uma nação rica como a nossa não pode se conformar com esse contraste gritante. Alguns com tudo e muitos com quase nada. A fartura, a riqueza convivendo com uma pobreza imensa. Transformar o Brasil num país de todos, uma grande nação, uma nação onde todos possam viver com dignidade, é o sonho de qualquer homem público bem intencionado. Muito obrigada a todos vocês que acompanham as redes sociais do senador Álvaro Dias. E se gostou, compartilhe. Nós voltamos amanhã com o quarto episódio da série. Até mais!